Olá do canal, aqui é o Fênix Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, dessa vez aqui, tô trazendo mais um vídeo, vocês vão pensar, ah, não acabou, ahm, dragões? É, galera, tinha acabado, mas, eu vou pensar, né, retornamos com dragões, galera, então vamos aqui, só, eu só vou arrumar aqui pra... Vocês tão pensando, ahm, tá em tela cheia? Não, eu tô, só que eu ajeitei aqui pra não ficar... Tá, deixa pra lá, então vamos ver. Aqui, tá, acho que a gente consegue caminhar, sim. Bom, esse é o nosso personagem, acho que vocês não conseguem ver. Não, ele não vira pra gente, porque ele não gosta de paparazzi, eu acho que eu falei certo ou eu falei errado. Bom, galera, a gente vai fazer hoje nesse episódio, no primeiro episódio da escola de dragões. Ai, 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 olha aqui, que maneiro, eu posso planar nesses lugares. Não, então vamos voar com brasa. Vem monstro, vem monstro Vamos lá voar com o braço, então vamos nessa galera O que eu queria explicar pra vocês Que vai ter muitos episódios Vai ter, na maioria, 25 episódios Mais ou menos Quantos episódios por dia? Dois episódios por dia Como assim? Sim, dois episódios por dia Também vai poder E se a Unite der merda Porque o Unite, que alguns jogos de Unite Sabe, meu computador não tava aceitando muito o Unite Daí agora que ele conseguiu Aceitar, né? Então vamos continuar Aqui. Bom galera, só queria Explicar mais uma coisa pra vocês Que um novo canal vai surgir, sim Um canal de Pokémon Se chamar Pokégamer, sim Pode vir com o Fernando Plays Porque uma vez galera, eu deixo explicar Assim mais ou menos no vídeo Aqui, que o Quando a gente começou Assim mais ou menos no canal A gente começou a falar Eu, eu sozinho, tá? Eu só fazia Sozinho, o Pokégamer Deixando-me o Fernando Plays pra participar Tá, daí Tá bom Daí Eu fui ver Daí tava legal assim, sabe? Daí eu vi que Dei ente o nome Ah, Pokégamer É só de Pokémon As pessoas não acharam Daí tá Daí agora que eu decidi isso Vou ver o Fernando Plays Daí que resolve isso, tá galera? Depois eu explico melhor pra vocês Vamos continuar Vamos focar na série, ok galera? Porque eu adoro essa série aqui Estamos nessa Olha aqui, nosso dragão E o dragão E o dragão E o Entenderam? Nossa, é o Yugi Hehehe O EBR Tá Vamos Vão ir pescar Eu acho que eu tenho Bastante Plana Aqui, ó Já tem o laguinho aqui, né? O laguinho da felicidade Deixa eu sair aqui Do dragão E o Tá bom Então vamos ver aqui Se a gente tem bastante peixe Para dar para o nosso dragão Dragão, né? O Brasa Vamos ver se a gente tem bastante peixe Para dar para ele Vamos clicar aqui na comida É, vamos dar uma perca É, assim já Assim já resolve um pouco Nossa, para, cara Eita, pô Ele ficou Ele ficou bem loucão Nossa, cara Calma Se eu te dei Nossa Assim, quando eu for para uma batalha Assim, tá ligado? Que não vai acontecer batalha Mas Se acontecer algo disso Tipo, vou dar isso Ele vai ficar tão loucão O cara vai começar a lançar fogo Para tudo que é lado Quer ver, ó, galera? Nossa É, mas não resolveu nada Porque é água E deixa eu mostrar aqui Umas coisas para vocês Desce um pouco, Brasa Isso, Brasa Agora nada, Brasa Agora o Brasa É o Veno que tá puxando a gente, véi Olha isso O Veno tá puxando a gente Não Boa, Brasa Boa, Brasa Nossa, você é louco O Brasa salva a gente, hein Bom, então, bom, galera Como é que vai surgir Vai ter algum episódio Que eu vou pescar Só vou pescar E outros episódios Eu vou explorar os lugares Porque, olha os lugares Deixa eu ir no mapa aqui Eu tenho que ir lá pra cima, né Então vamos conversando Até ela chegar lá Bom, galera Daí vai ter episódios De explorar Vai ter episódios De missões Que vai ter bastante Episódios de missões Tá Então esse é o episódio Mostrando Algumas coisas Ok Mas vamos pensar Vai continuar aquela série lá Dos dragões lá Que a gente formava a nossa Berk Não Agora que eu tô com essa daqui Eu não vou continuar Aqui, ó, galera Tem que continuar voando Que dá pra explorar os lugares Tem a escola Tem o wilderness O ártico Que a gente precisa pagar Daí a vigia Que ela é um lugar bem louco Empolgante O centro de treinamento Também tem Tem muitos lugares assim Tá bom, galera Então vamos voltar Para Berk Ok, né Porque eu falei Ia falar Berk Mas tudo bem Berk, tá Porque vocês devem ter pensado Outra coisa, né Porque até imagino Que vocês devem ter pensado Bom, galera Então esse episódio É só Mostrando pra vocês Então espero Que tenham gostado Desse vídeo Valeu Falou E fui Não perca O próximo episódio De School of Dragons Vai ter três episódios Hoje Vai ter mais Marvel Vai ter mais Pokémon Hoje o canal Tá todo Então Valeu E aí Mais um vlog Com o Fernando Play Então Fui Tchau 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 Tchau